Jerônimo Cardoso, esse canal do povo realmente é surpreendente, é presente pra todo mundo. Estamos na rua 56, aqui ó, quadra 22, lote 18, com essa queridíssima Elzimada. É teu nome, né? Bom, como é que foi? Que você ligou, resolveu participar, gostou do MOP Circular. Tá aqui ó, MOP Circular foi o que ela ganhou. Como é que foi essa... quem ligou, quem te incentivou, ou foi só você? Foi, eu tava assistindo o programa do Jerônimo, aí meu filho tava comigo, né? Dia das Crianças, aí ele, mãe, vamos ligar? Aí a gente ligou, aí a gente ganhou, né? Sorte. Maravilha. Pra facilitar o dia a dia, né? Da gente. Aí eu tô pensando de dar de presente pra minha mãe, pra facilitar mais pra ela. Ah, sua mãe tem quantos anos? Ah, minha mãe tem 55 anos. Então quer dizer, presente do dia das crianças, quem vai ganhar, ficar feliz é sua mãe também. Minha mãe, aham. Maravilha. Você mora aqui só, casada? Sou casada, tenho meus filhos, até porque ele tá passeando pra casa do vovô deles. E o maridão? Trabalhando. Qual o nome dele? É Genivaldo Rodrigues de São Paulo. Genivaldo, então a gente vai entregar aqui em nome do Jerônimo Cardoso e agradecer a você pela audiência, tudo bem? Obrigada. Eu também agradeço você e o Jerônimo também, né? Pode mandar um recado aí pro Jerônimo, ele tá assistindo. Obrigada, Jerônimo. É muito bom, é muito gratificante receber esse brinde aqui e eu agradeço muito. Eu assisto o seu programa e acho muito bom. Eu assisto o seu programa e acho que eu deixo de deixar o seu programa. Sim. Tchau, tchau.